Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do rebaixamento da nota americana, a nota de crédito dos Estados Unidos, o país que mais pega dinheiro emprestado no mundo, teve a nota de crédito rebaixada. O que isso significa na prática? Por que essa nota foi rebaixada? E lembrando que nessa semana, essa mesma agência, a FIT, aumentou a nota do Brasil. Olha que maravilha, o que isso quer dizer no final das coisas? Será que vai melhorar pra gente? Brasil, nova potência mundial? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por William L.F., não sei o que é lá e coisa e tal, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a agência de risco FIT diminuiu a nota de crédito dos Estados Unidos pela primeira vez em muito tempo. Caiu de AAAA, a mais alta possível, para AAA+, ou seja, a segunda maior possível. Que ainda é uma nota excelente, não tenho o que dizer, ainda é grau de investimento lá no topo do topo do grau de investimento. Qual foi a justificativa que eles deram? A justificativa que eles deram é que lá nos Estados Unidos você tem um limite de endividamento do governo federal. Você já deve ter visto essa discussão, né? De tempos em tempos, lá o Congresso tem que aprovar o aumento do limite de endividamento. E se o governo americano não conseguir aprovar esse aumento do limite, o governo tem que fechar o shutdown do governo. O que implica, inclusive, em não pagar, eventualmente, em não pagar parcelas da dívida, né? Então eles estão citando que com a divisão política americana cada vez mais acirrada, isso junto com uma diminuição na governança dessa dívida, a dívida só cresce, e é verdade. O Biden chegou aí com aquela fome de imprimir dinheiro à vontade. No final das contas, na visão deles, o risco dos Estados Unidos não pagarem alguma coisa da dívida aumentou um pouquinho. Ainda é um risco muito pequeno. Porque eles sabem que, meu amigo, no mundo nosso atual, se os Estados Unidos der calote na dívida, quebra todo mundo. É aquele negócio, não tem o que fazer, meu amigo. É tanta dívida que tem lá nos Estados Unidos, que se os Estados Unidos falarem assim, ó, agora essa minha dívida agora não vale mais nada, dei default, calotei, não vou pagar mais. É, meu amigo, quebra o mundo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, a reserva brasileira, grande parte dela, está em títulos da dívida do governo americano. Se esses títulos da dívida deixarem de ter valor, as nossas reservas caem também, não tem jeito, não tem alternativa pra onde fugir nisso daí, né? Mas, assim, a avaliação da agência foi essa. Ela disse que o governo Biden está imprimindo dinheiro demais, não está com a governança adequada. Ela viu que tem essa, como a política americana está cada vez mais separada, o risco de, em algum momento no futuro, essa questão do limite da dívida não passar, e ou o governo Biden, ou algum outro governo que venha mais adiante não conseguir pagar, isso começou a se tornar uma coisa possível, né? Então o risco saiu de zero, que é o topo do topo, não tem chance nenhuma de não pagar, mas caiu pra a mais. Ainda é uma nota muito boa, né? A gente, se não me engano, a gente está em BB alguma coisa, ou BB mais, ou BB menos, alguma coisa assim. A gente está lá pra baixo, né? Enfim, não deve fazer grande diferença isso, porque como eu falei pra vocês, pelo próprio tamanho dos Estados Unidos, pela própria importância dos Estados Unidos na economia mundial, você rebaixar a nota dos Estados Unidos equivale, via de regra, a você dizer que toda a economia mundial está agora mais arriscada, entendeu? Então não é que os Estados Unidos particularmente está ruim. Esse rebaixamento da nota americana, no final das contas, significa um rebaixamento da nota do mundo todo. Como eu falei pra você, as reservas brasileiras, grande parte delas está em títulos da dívida americana. As empresas americanas investem em títulos da dívida americana. Países da Europa investem também. Todo mundo investe nesse negócio. No final das contas, é impossível. Se você evaporar essa riqueza virtual, porque a verdade é que essas dívidas você não consegue pagar elas, né? Dívidas de Estado são impagáveis, no final das contas. É um dinheiro que se coloca lá pra ficar colhendo juros apenas desse dinheiro. Nunca o principal, o principal nunca vai ser pago, a gente sabe disso. Enfim, no final das contas, isso muda muito pouco, né? A Standard & Poor's já havia rebaixado a nota de crédito americana em 2011, também pelo mesmo motivo. Mais um impasse sobre o teto da dívida, exatamente como aconteceu esse ano, né? Ou seja, essa coisa está realmente tornando a coisa mais arriscada. Mas aí que tá? O pessoal fala aqui que, olha só, isso pode levar, com o tempo, pode aumentar os custos de empréstimo para o governo dos Estados Unidos. Eu não tenho certeza, não. Porque a verdade é que o governo dos Estados Unidos é que determina o ritmo dessa coisa. Ele é tão grande dentro da economia mundial que ele determina o ritmo disso. Então, eu não sei. Na verdade, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? É um alerta, lógico, da agência, por conta desse problema que, de fato, todo mundo sabe que existe. Mas é algo que não muda nada na prática. Mesmo o aumento da nota brasileira, como a gente falou, pra gente é muito bom isso. Por quê? Porque, no final das contas, a taxa de juros que a gente paga ao fazer empréstimo diminui um pouquinho. Muito pouca coisa, né? A tendência disso é no tempo. Se essa nota for subindo seguidamente no tempo, isso pode, de fato, isso pode realmente ter um impacto positivo, uma taxa de juros menor. Mas, por enquanto, também estamos muito longe disso. A gente ainda é grau especulativo, não somos ainda grau de investimento, mas, enfim. Essa é a situação, né? O governo Biden fez muita besteira na economia mesmo. E a verdade é que foi muito pior do que essas agências de crédito estipulam aqui. Mas eles sabem que não podem também botar a nota dos Estados Unidos muito pra baixo, porque não faz diferença. O máximo que eles podem fazer é essa pequena diminuição ali pra dizer que falaram alguma coisa. Enfim, é isso daí. Vai mudar alguma coisa aqui pro Brasil agora? Porque, olha só, o Brasil tá baixando sua taxa de juros, né? E será que isso permite que o Brasil baixe mais a taxa de juros? Porque agora os Estados Unidos não vão poder pegar mais tanto dinheiro emprestado? Vão ter que diminuir o empréstimo e coisa e tal? Na verdade, não. Não muda nada. Como eu falei, eles vão continuar pegando muito dinheiro emprestado. Todo mundo considera os Estados Unidos ainda um safe haven, uma coisa excelente pra você ter investimento, né? Enfim, é isso daí. Não vai ter nenhuma mudança real no fato dessa mudança aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.